E o vídeo de hoje tá bom demais, hein, pessoal? Tá muito bacana mesmo. Então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. Demissão por justa causa. Esse assunto, ele gera bastante dúvidas. Afinal, quando uma pessoa é demitida por justa causa, será que ela tem direito a receber alguma coisa ou ela não tem direito a nada? E no vídeo de hoje, a gente está aqui para esclarecer este assunto. Basicamente, o empregado que é demitido por justa causa, ele só tem direito ao saldo de salários, né? Ou seja, aquele dinheiro que ele já trabalhou. Tem direito também ao décimo terceiro salário integral. E se ele tiver férias vencidas, ele também tem direito a estas férias vencidas aí, né? A demissão por justa causa, ela é uma punição muito grave ao trabalhador. E não pode acontecer assim quando o patrão bem entender, né? Na verdade, tem situações bastante específicas de demissão por justa causa. Já que o trabalhador, ele está protegido aí por demissões banais, né? No artigo 482 da CLT, diz o seguinte. Só pode demitir por justa causa em casos de ato de improbidade. Que seria, por exemplo, furtar, roubar ou ficar falsificando atestado médico. Uma prática bastante comum. As pessoas adoram falsificar um atestado médico e ficar na boa, passeando e recebendo dinheiro. Isso aí é demissão por justa causa, pessoal. Outra situação que poderia levar a demissão por justa causa é a incontinência de conduta ou mau procedimento. Que está ligada aí, por exemplo, a uma incontinência de conduta a comportamentos de natureza sexual, né? Então, vamos se comportar direitinho aí, manter a conduta de trabalho, manter o profissionalismo. Outra situação que poderia levar a demissão por justa causa é a negociação habitual por conta própria ou a lei sem permissão do empregador, do patrão no caso. E quando constituir ato de concorrência à empresa para qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Outra situação que poderia levar a demissão por justa causa seria a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Tem também o caso de decídia no desempenho das respectivas funções. Decídia nada mais é do que a preguiça, a má vontade, enfim, não respeitar a hierarquia. Isso aqui é caso de demissão por justa causa. Tem também chegar bêbado, né? A embriaguez habitual ou em serviço. Outra situação que pode levar a demissão por justa causa é a violação de segredo da empresa. Uma situação que poderia levar também a demissão por justa causa é o ato de indisciplina ou insubordinação, né? Enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Também, outra situação é o abandono de emprego. A pessoa simplesmente não vai mais e quando ela não vai mais, nunca mais, você pode demitir por justa causa. Outra situação é o ato lesivo da honra ou da boa fama que é praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa. Aí, né? Nesse caso, é permitido aí. Tem também a situação do ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, como no item anterior. A prática constante de jogos de azar também é demissão para justa causa, né? É passível de demissão por justa causa. E também tem a situação de perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Tá, Léo, mas quais são os direitos que o empregado que é demitido por justa causa perde? Basicamente, ele perde quase todos, né? Se o empregado for demitido por justa causa, ele perde o direito ao aviso prévio, perde as férias proporcionais, perde o saque ao FGTS e a indenização de 40% do saldo do fundo, perde o direito ao seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero, e também ao décimo terceiro salário proporcional, né? Assim como eu já disse, as férias proporcionais e também já disse o aviso prévio. Então é isso, pessoal. A demissão por justa causa é um assunto que gera bastante dúvidas e eu espero ter esclarecido bastante a sua informação sobre o tema. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal. E não deixe de se inscrever aqui no canal também. Economia e política e muito mais é aqui no canal Contabilidade TV. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e até a próxima, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Valeu!